Já a seguir, as aventuras de Ladybug no Disney Channel. Terra à vista! Em julho, para onde quer que olhes, há um novo desafio. Querida, porquê quer um robô atrás de nós? E a tua única opção... Agarra esse malta! É entrar na aventura. Bingo! Fazer as malas! Viva às sextas! Sexta-feira às 9h10, no Disney Channel. A maratona de Casa da Coruja espera por ti. Uh-uh! Temos de vista! Eles chegaram! Mesmo a tempo! Esta semana, no Disney Channel. Agora, as aventuras de Ladybug no Disney Channel.